Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! O negócio é o seguinte... Nós vamos fazer a brincadeira de duas verdades e uma mentira. Quem perder no final vai ter uma prenda. Qual? Já ia me preparando, né? Pra mim também, porque eu só perco nesse canal essa merda. Como é que vai ser a prenda? Vai ser banana amassada misturada com ketchup. Ai, que nojo! Catnana. Galera, antes de começar o vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, dá um like, comenta. Ó, se vocês quiserem ver mais o Biel aqui no canal, não deixa de comentar, dá o like e repassa o vídeo, porque daí vocês vão ter mais vídeos com o Biel e com a galera toda. Quem que vocês quiserem ver, fala aí o que eu vou fazer. Sou seu escravo do amor. Ah, e veio o clipe do Biel também, né Biel? É, ninguém segura ela. Exatamente. No canal do Biel, tá aqui na descrição. Você quer começar ou eu começo? Deixa eu começar, né? Então vai. Sou visita, né? O primeiro programa de TV que eu apareci em Rede Nacional foi Domingo Legal. Minha bebida favorita é Lipton de Limão. Eu nasci em 96. Eu não quero perder, gente. Ah, foi Domingo Legal, mentira. Não, 1 a 0 pro Biel. Domingo Legal é verdade? Foi verdade. A mentira é que eu gosto de chá gelado de Lipton de Limão. Não é limão, é pêssego. Ai, que raiva! Meu, você é muito malandro! Que raiva! Não fique exaltadinha, tá? Histérica, esquizofrênicazinha. Sou viciado em filme. Eu já morei em Belo Horizonte. E eu nasci em Belo Horizonte. Qual é a mentira? Você não nasceu em Belo Horizonte. Acertou. Eu nasci em Pouso Alegre. Raiva! Eu odeio ar condicionado. Eu sou viciado em Orange is the New Black. Eu tenho medo de barata voadora. Que você odeia ar condicionado. Eu odeio ar condicionado. Mentira. A mentira é que eu sou viciado em Orange is the New Black. Ai, que raiva! Eu pensei isso aí. Eu falei assim. Ai, esse negócio na cabeça dele. Tem cara que ele tá assistindo. Ela que é viciada. Que raiva! Gente, eu não sei porque com a mão. Eu vou virar o jogo agora. Meu aniversário em Outubro. Sonho em casar e adotar no mínimo dois filhos. E... Eu vou mudar de apartamento. Você acabou de chegar nesse apartamento aqui? Qual que é a mentira? Você é virgem, né? Para. Então você não é... Você é de Setembro. Para! A mentira é que ele não é de Setembro. Que ele é de... O que ele falou? Outubro. Tem certeza? Absoluta. Ai, que raiva! Ai, não, gente. Eu não vou mais fazer desafio no meu canal sobre isso. Como? Quatro a zero! Vai ter que passar debaixo da mesa, hein? Quatro a zero. Vai pedir música no Fantástico já, gente. O nome da música é Na Direção do Sol. Valeu? Ó, eu vou acertar. Eu trouxe até esse daqui pra eu ter fofa. É picante ainda, gente. Pimenta, tá? Não é um... Tranquilinho tradicional, não. É amassar a banana e misturar a boca de uma. Calma. Eu vou ganhar. Não, eu vou deixar aqui. Eu não quero ficar vendo agora pra eu ficar passando mal. Vai, fala. Eu vou ganhar. Eu já fiz administração de empresa e passei em quarto lugar no vestibular. Minha cor preferida é branco. Tá. E meu apelido na escola era... Gabriel Capacete. Você passei em quarto lugar. Não, é verdade. Eu ainda não tô acreditando na minha... Ai, gente. É mentira. Passei em quarto lugar, é verdade. É verdade. É verdade. Eu era estudioso mais pra eu não acreditar, mas eu acho. É verdade. É verdade. Ai, que raiva! Qual que é a mentira, então? A mentira é que minha cor preferida é branco, não é? Ai, que raiva! Não, eu tava com a banana. Vai sim, eu ia comer. Então eu vou amassar ela aqui toda vez. Ai, que nojo! Vamos lá. É banana, cara. Em pé de cãibra, né? É bom pra saúde e tal. Pode ver que assisto muito Ana Maria Braga, sei dos termos técnicos. Ah não, sacanagem. É uma mistura homogênea. Ninguém mandou você pegar ketchup picante, cara. Quê? Ninguém mandou você pegar ketchup picante. Toque de mestre. Masterchef, hein gente. Não, chega, 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 velho. Chega. Vou gritar. Vou gritar. Não vai, mate. Não, faz drama assim. Vou gritar. Você não gosta de ketchup? Você não gosta de banana? Mistura os dois. Boa refeição. Galera, se inscreve aí no canal, hein? Vai ter mais vídeo. Tem que comer tudo, né gente? Fala aí. Porra, cheira. Não, porra, cheira. Não, porra, cheira. É melhor que uma paçoca, né? Acho que ketchup radical. Tá gostoso. Tá gostoso! Ele vai querer que eu coma também. Não tá gostoso, ele tá tentando se enganar, gente. Tá muito bom. É isso, gente. Se você gostou, se você quer mais vídeos aqui com o Biel, com outros artistas, se inscreve no canal, deixa seu like, divulga, posta o link desse vídeo em todas as suas redes sociais, chama todo mundo pra assistir, a avó, a tia, o irmão, o papagaio. Corre também, assiste meu clipe que tá aqui na descrição do link do vídeo. Obrigado, gente. Tchau! Tchau!